E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai pra esquerda Aqui ó, do outro lado aqui ó A grupa aqui ó, desse lado, desse lado, desse lado, desse lado Bora, 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 bora Desce, bora, desce Desce esquerda, desce esquerda Desce esquerda Desce esquerda, ô Horp, você tem que tá na frente Estunei, estunei Mano, não tem que estunar ninguém não Aqui quem vai falar sou eu, fica calado aí Na moral Ia matar a gente Ia matar a gente Bora, bora, bora Vem aqui com nós, vem aqui com nós, espera, 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 não passa não Não passa não, não passa não, não passa não, calma, calma Vocês tão muito apressado, cara, tem que esperar sempre Sempre na virada de tela tem que esperar Sempre na virada de tela tem que esperar Tem que ver primeiro quem que tá A real tá aqui, bora andar, bora andar, bora andar o bonde Bora andar o bonde, bora andar o bonde, bora andar o bonde Ninguém ataca ninguém Ninguém ataca ninguém Se tomou dano é porque foi em área, ninguém ataca ninguém A real tá aqui Desce, 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 desce Desce, desce, desce Desce, só desce, só desce Consegui entrar não Caraca mano, tomara que não tenha ninguém aqui, se não tiver ninguém aqui a gente tá safe mano Consegui chegar mano Ah Não ataca Não ataca Não ataca Não ataca Não ataca A gente vai ficar aqui, vamos ficar aqui quanto a gente Grill Todo mundo aqui no cantinho Todo mundo aqui Todo mundo aqui no cantinho Horps, nós dois agora Nós dois, Horps agrando os mobs, nós dois agrando os mobs não ataca, não ataca coisa não, ixi, abandoneiro tá aqui, volta, volta, volta pra cá, volta pra cá volta, 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 volta fica no canto, caralho porra, deixa esses mobs pra lá, para de ser apressado caralho, mano porra, fica correndo atrás de mobs, olha um tom de gente correndo atrás de mobs pelo amor de deus caralho fica no canto aí, porra quando eu falar pra vocês saírem, vocês saem, mano caramba, mano pelo amor de deus calma, o bagulho nem começou ainda falta 25 minutos ainda, velho abandoneirozinha, abandoneirozinha se ele vir, ele vai morrer, mano, calma, se ele vir, ele vai morrer a sala ainda tá aí embaixo, a real tá aí em cima, velho aí, ó, o mob veio, a gente mata o mob veio, a gente mata, o mob anda o mapa todo, velho vai ficar correndo atrás de mob, mano parece um monte de rapariga, velho a real tá em cima aqui também, tá tá, não, não, a gente vai ficar aqui, mano a gente vai ficar aqui, velho a gente vai ficar aqui já tô, já tô, já cheguei aqui tá, beleza beleza, fiquem aí, fica aí no canto aí no canto, só vai matar mob se eles forem pra cima de vocês Horps, fica ligado aí, Horps ó, tem um mob aqui, ó, tem um mob aqui calma que vai nascer mob pra caralho ainda aí ó, não quero saber, full totem aí, full totem aí, mano full totem aí, full totem aí, full totem aí, full totem xamã isso, xamã, necro, full totem fica aí, fica aí, mano, fica safe fica safe aí, ó, nasceu Horps, agora, tem que tá a grana aí pra não matar o time, esses mob aí dá muito dano calma, fica paradinho aqui, tá fica paradinho aqui, só se move quando eu falar, só se move quando eu falar ó o barulho aí no Discord ó o barulho no Discord ó o barulho no Discord ó, vamos subir aqui, ó vamos pra direita aqui, ó vamos pra direita aqui, ó matar esses mob daqui, ó Horps, tem que agrar full, Horps agrar full aí, mano agrar full volta, volta, mesmo esquema, volta mesmo esquema, volta mesmo esquema, volta deixa eu falar que esses caras aqui tem vamos deixar aqui pra gente porra, velho, dois malucos aqui farmando, mano estinaram essa camura, velho calma, calma, a salem tá subindo mataram essa camura os caras é bucita também não, relaxa, relaxa calma, calma, relaxa acontece, erros acontece gente, 23 minutos ainda, cara vai sumonar muito mob, relaxa relaxa, velho, relaxa relaxa beleza, os caras já viram ali os nossos fãs ali já viram ali já tá safe galera presta atenção volta lá, volta lá quem ficou na base quem morreu, quem morreu volta pelo mesmo esquema que a gente fez, tá quem morreu volta pelo mesmo esquema que a gente fez é, tô tá votando galera, tem que ficar esperto pra não tomar hit kill o Horp, você fica na parte de cima e eu na de baixo galera, não vai atacar os mob que nem louco deixa a gente trazer os mob por isso que vocês tem que ficar aí nós somos os garçons eu e o Horp aqui é os garçons a gente vai lá puxar os mob pra vocês matar velho e assim ninguém morre mano ó, vamos pra parte de cima agora vamos pra parte de cima agora ó, décimo oitavo ali, ó décimo oitavo vamos ganhar das ancestrais nesse caralho aqui nem a Esparta vai conseguir parar a gente mano a gente já vai passar já eles já todo mundo no cantinho espera o eu e o Horp zagrar aí ó matamos agora vamos pra parte de cima vamos pra parte de cima direita, direita de cima direita de cima direita de cima direita de cima e aí a gente vai fazendo a dancinha do quadrado aqui isso aí isso aí boa show, show, show não fica pra trás não não fica pra trás não vou puxar aqui embaixo aqui ó vou puxar aqui embaixo quem que tá indo por cima quem que tá indo por cima apressadinho ali aí esses caras não tá na cal é foda velho caras não tá na cal já era pra gente tá ganhando da Valhalla aqui mano bananeiros e luzidos embaixo embaixo sobe, 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 sobe evita combate sobe, sobe, sobe todo mundo, sobe, sobe todo mundo sobe todo mundo sobe sobe, sobe, sobe não ataca não não ataca não o duelo deles não é com a gente não o duelo deles não é com a gente não tem só um da Hell aqui tá safe aqui ó o mob aqui quem morreu conseguiu voltar pra cá quem morreu conseguiu voltar pra cá olha lá o Kodomo já chegou não fica pulando em mob que não tá agrado não vocês não são boys aqui não vocês não tão fazendo T2 aqui não velho e o mob dá muito dano mano o mob dá muito dano aqui velho ai não, peraí ah, velho boa, boa Harps boa salvou o cara aí não, não vai dar não a tomoado tá blocando uma tela baixa da base tá, beleza então espera então espera que eles vão sair calma, calma volta lá pro mesmo esquema galera vai pra parte de baixo todo mundo na parte de baixo ali todo mundo na parte de baixo ali todo mundo na parte de baixo ignora os mob segue o que eu tô falando ó os locks fique esperto com esse maluco ali level 30 ali que tá de olho ele quer comer o brioco de vocês fique esperto tô vendo ele tô vendo ele ó isso é um rogue tá, isso é um rogue não bate não não bate não não bate não caralho é pra agrar os mob velho que desespero é esse mano quer fazer pvp joinha na arena cara não bate nele não caralho os caras tá vendo por isso que eu kico esses caras por isso que eu kico essas pragas nem pra seguir uma cal eles prestam boa Zeus boa Zeus calma calma que vai sumonar mais mob ainda cara calma volta lá pro mesmo esquema volta lá pro mesmo esquema mesmo esquema mesmo esquema lá mesmo esquema volta vai pra parte de cima vai pra parte de cima vai pra parte de cima pra parte de cima pra parte de cima good deal bora 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 tá vindo pra cima a gente vai pra cima deles também Não fico carregando também não, velho. Nossa, eu vou lá e foco na porra. Nossa, meu Deus do céu. Foi de base. Aí, agora você entende ali por que eu falo do invisível? Quando for pra respawn, eu falo ainda. Tô com 20. Invisível aqui ia ser top demais. Tá vendo? Bora, bora farmar do lado, vai. Todo mundo pro lado, todo mundo pra direita aí. Debaixo da água, mais lento, mas vamos andar. Todo mundo, todo mundo, vai, vai. Esmobe aí tem que matar também, tá galera? Vamos matar esses mobe aqui também. Ele recupera a vida. Não bate em... Em MC não bate. Olha, outro animal lá atrás, lá. Pelo amor de Deus, esses caras são uns doentes, mano. Em MC não bate, velho. Não bate em ninguém, velho. Só vai, só... Vamos farmar a ponta, vamos fazer a nossa porra. Só pistapia em cima, você. Vamos fazer a nossa parte aqui, velho. Vamos que vai ter uma hora que a gente vai sair debaixo dessa porra dessa água aqui. Ainda bem que o ROG tem o pulo, velho. Papo reto. Tá usando a poção, ô, Harps? Calma. Dá demais speed aqui, mano. Dá mais rápido ver os mapas, velho. Cadê o Brauzinho aqui nessa hora? Fica aqui nessa tela aqui matando os mobs. Fica aqui nessa tela matando os mobs. Mata todo mundo aí. Esse mobs aqui também dá ponta. Tá, dá ponta. Só que aqui a gente vai chegar uma hora que a gente vai morrer, né, velho? Cadê o oxigênio? Fica na tela aqui, pô. Eu tenho oxigênio. Eu tenho oxigênio aqui. Eu tenho um set de oxigênio. Bora, bora, desce. Eu dou o oxigênio. Vocês já mataram tudo. Vocês também estão foda. Quem precisar, eu passo aí. Bora, bora, desce, desce. Vocês também estão foda. Bora, bora. Não quero perder o Baltimore World, não, mano. O Baltimore World aí tem que tomar pau da gente. Ganhando a gente tem player mais forte, mas vai tomar pau da gente, velho. Mata esses mobs e tudo aí, essas desgraças. Fica todo mundo. Uma terra mais baixa é água, velho. Quer que eu dê uma olhada ali na terra de baixo? Não passa ainda não. Fiquem aí em cima aí. Não passa ainda não. Não passa ainda não. Espera aí. Immortals. Immortals. Em cima? Não, aqui com nós. Dois, tem dois. Um eu acho que é um... Um mago e um Ranger. Aqui do lado tem um lobby, tá? Do lado tem um lobby. Do lado tem um lobby. Desce. Esses caras aí vão só pegar pela beirada aí, ó. Vai fumar esses caras aqui, mano. Vamos, vamos. Pronto, pronto. Foda-se. Abriu a fenda, abriu a fenda. Bora, bora, bora. Do lado aqui, do lado aqui, tá, galera? Do lado. Desce aí, desce aí, desce aí, todo mundo. Desce aí, todo mundo. Deixa esse imortais aí. O cara vai matar. A gente levou um só, mano. A gente levou um. Matou o segundo agora. Pronto. Bora. A fenda abriu, hein, galera? Agora é onde nasce muito mob. Todo mundo aqui, todo mundo aqui da direita, aqui, ó. Esquerda? Esquerda. Esquerda, desculpa, desculpa. 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 Mano, os mobs. Ó, a Salem tá aqui, ó. Salem tá aqui, a rush. Show. Show, show, show. Vamos subir aqui, vamos subir aqui, vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Nossa, estouramos, velho. Estouramos. Vem, Horps, comigo. Estouramos, estouramos. Vem comigo, vem comigo. Não se joga aí, não, velho. Não se joga aí, não, porque esses mobs dão um dano da porra. Horps, comigo. Isso, boa, garoto. Vamos lá. Agrada todo mundo aqui, ó. Estouramos, estouramos, estouramos. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo fazendo filinha indiana aqui, ó. Filinha indiana aqui, ó. Todo mundo fazendo filinha indiana. Subindo pelas beiradas, hein. O rato come com o quê? O rato come pelas beiradas. Vamos ser rato aqui, ó. Bora. Beiradinha, beiradinha. Boa. Vamos subir, vamos subir, vamos subir. Ignora os caras aí, mano. Ignora os caras aí. A gente vai ganhar por ponto, que nós é foda. A fenda vai abrir de novo, hein. A fenda vai abrir de novo. Show. Pela beiradinha, hein, galera. Não tem ninguém na beiradinha. Tá todo mundo já indo pro meio, já. É isso. Show, show. Beiradinha. Beiradinha do mapa ali de novo. Já respawnou aqui, ó. Se puder ir dando o escudo em mim... Calma, calma. Não vai com tudo, não. Não vai com tudo, não. Pela beiradinha. Volta pelo outro lado, volta pelo outro lado. Evita atacar os manos aí. Evita atacar os manos aí. Os caras não estão atacando a gente. Bora. Estão com 800 pontos já, mano. Abriu a fenda de novo aí, é GZ. Abriu a fenda de novo. Esses caras aí da Destiny é o quê? É MC ou Elf? MC, MC, MC. Então não ataca. MC. Volta lá pra cima, volta lá pra cima. Volta lá pra cima. Levamos. Vai resetar de novo, vai resetar de novo, hein. Vai resetar os mobs de novo, hein. Olha lá, tá começando a resetar. Bora lá, comendo pelas beiradas. Vou passar de tomorrow. Bora, bora, bora. Bora, pô. Bora, pô. Olha eles aqui, olha eles aqui, ó. Eita, pô. Bora, 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 bora. Não dá boi não, 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 dá boi não. Dá boi não. Nossa, aqui é do lado, duas telas do lado do lobby, mano. A gente ia passar eles, mano. Real. De boas, de boas, de boas. A gente ia passar uns caras aqui, tipo, muito... Todo mundo ali no mesmo lado. Calma aí, deixa eu ver se tem alguma coisa. Tá forte. Vou usar carta mágica. Bora, aqui, ó. Direita. Esquerda, quer dizer. Esquerda, 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 esquerda. Essa time Molo tá perdendo pra nós. Os caras tem muito player, mano. Tá quase perdendo pra nós. Rota de organização, mano. Você joga lá, mano? Não joga lá, velho. Então não fala que é. Ataca ninguém não, hein. Todo mundo por baixo, por baixo, por baixo, por baixo, por baixo. Olha, a gente tem que pegar esses peixão aqui, mano. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe que eles vão pegar. Só porque eles vão vir atrás da gente Dá a volta por cima Putz, troquei de mapa Dá a volta por cima, gente Então, agora a gente vai aqui por baixo Aqui, ó Cuidado dos mobs aí, pra não morrer, velho Passa pelo canto, pô É, tem uns filhos de rapariga que gostam de passar pelo meio, velho Na moral Nossa, tá limpinho aqui Estourando Tá limpinho Filhinha indiana, hein Calma, calma que tem gente aqui embaixo Tem gente aqui embaixo Ali, ó Exalta e mete o couro neles ali, ó Mete o couro Não, calma, calma que ele já morreu Calma que ele já morreu Ah, os caras vão pro outro lado, velho É brincadeira, é isso? É brincadeira, isso é nada, né? É não, né, mano? É verdade mesmo Bora, Horps Agrair também essa porra Olha, exalta e dead ali embaixo 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 Vai, vai, sobe, 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 galera Sobe, sobe Tem que ficar esperto porque, mano, a gente não vai tancar ninguém aqui em batalha aqui Então a gente vai ter que ganhar na base dos pontos E a gente consegue, mano, a gente consegue A gente já tá fazendo uma parada muito foda aqui Rapaziada, viu que tá dando invasão e fica atacando, mano Perde um tempo Nós tamo hoje ali, que é level 9 Já furou aqui Exalta a gente ali Sobe, 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 galera Sobe, eu tô lá em cima Estão sumindo Show, show Nice Calma que... A gente tá competindo com a Valhalla agora A gente tá competindo com a Valhalla A gente vai passar a Valhalla, caralho Se a gente passar vai ser muita zoeira, velho Não, agora pensa se a gente passar a Valhalla A Valhalla não participa de evento, cara É, mano, se a Valhalla tá em peso aqui, eu tô... Um dos motivos de eu ter saído online agora deve ter dois, três, tá ligado? Bora, bora, todo mundo agrando aí, galera Todo mundo agrando aí, mano Isso aí, esse lockzão que tá colocando esse totem aí Tá bolado Gustoso Lock não, necro Que diabo, tô colocando Que lock, cara Isso é, lock A gente passou aquela guilda lá, mano? Agora hoje não, eles tão com 2k Eles voaram, tomaram de voo Ora, 8 minutos, galera Não é possível que em 8 minutos a gente não consiga Ó, o Brauzinho chegou, hein, Brauzinho Brauzinho, tá no Discord, Brauzinho? Ah, nada ele, né? Tá não Ó, Death Row aqui, ó Tem um cara aqui, tem um cara aqui invisível Aqui, achei, 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 achei Bora, 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 bora Senta o pico, né? Senta o pico, né? Boa Boa Cara da Exaltad aqui, ó Se vier pra cima, já sabe, mano Calma, volta, volta Sobe, 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 galera Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Deixa quem morreu Quem morreu é trouxa Não tá na carro Sobe Ah, eu morri por causa do esqueleto Oh, beleza Você morreu porque você é trouxa Isso aí, todo mundo spawnando Todo mundo spawnando Por aqui, ó Trouxa o caramba Aqui, ó Usei ressuscite Ah, usei ressuscite não veio errado Ah, deixa ele vir aqui Que a Hell tá aqui Ah, não precisa correr não, galera Não precisa correr não Bora, bora, bora Só fica aqui Não é pra ir pra todo mundo, não Ah, mais alta a gente tá aqui Mas a Hell tá aqui em cima Ah, vai, sobe Mano É brincadeira, velho Vocês são o que, velho? Eu tô falando pra vocês não virem, gente Pelo amor de Deus, meus amores Não faz isso, cara Pô, olha um tanto de pateta Que vai lá pra baixo, velho Pelo amor de Deus, velho Ah, de ser jumento, mano É louco, velho Tá maluco? Tô falando pra não subir, velho Porra, fica aí parado nessa desgraça aí, mano Não consegue ficar parado nessa porra, não Tem quem tiver skill aí, sumona aí no... Bora, 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 bora Vem aqui pro lado aqui, ó Direita, direita, direita Fica, não, não passa não, não passa não Fica aqui, fica aqui, ó Fica aqui, fica aqui Não passa não, fica aqui Caraca, a gente vai passar tomorrow, velho Que saco, mano Bora, bora Vem aqui pro outro lado aqui, ó Direita e baixo 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 Esquerda Direita e baixo Esquerda Bora, galera Cadê vocês? Bora, galera Volta, 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 volta Volta, 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 volta Eles tão jogando no chão de fogo Tem jeito, vai ter que morrer pra sair daqui, mano Cara já morreu metade ali pra sala, hein Quem morreu, quem tá vivo, fica aí Quem tá vivo, fica aí Vai fazendo ponto aí Vai roubando os mobs Bora, Zeus, bora Bora pra onde, doido? Vai, vai Tô matando os mobs, pô Ah, eu tô matando, pô Tá, a exaltar isso tá lá embaixo ali Vem, não vai não, não vai não Bom, bora Bora, ignora essas batalhas aí Ignora a batalha aí Não tem tempo de fazer os pontos aqui Aqui embaixo O que que esses caras tão fazendo ali? O que que esses caras tão fazendo ali? É foda, né, mano? É foda, velho Tem muito negro que é lixo mesmo, cara Nasce lixo e cresce lixo E morre lixo, velho Pelo amor de Deus, velho Brincadeira, mano Vai tomar no cume Fica aí, fiquem aí, fiquem aí Fiquem aí, fiquem aí A grupo tá aqui, gente A grupo tá aqui, ó Bora, bora, bora Bora, passa aqui, esquerda Esquerda Quem ficou pra trás Não tô nem em, fiquem aí Vamos pegar esse aqui, ó Exaltad aqui, ó Oh, press out aí Calma, não passa Não passa Exaltad tá aqui embaixo Não passa Olha aí, Capucino Valeu, Capucino Bora, bora, bora Bora pra outro lugar Bora pra outro lugar Os caras vão ficar alugando Esse mapa aqui Ah, vai tomar no cume Aqui tá impossível Não é que eles autos Sobem aqui pra limpar panela Caralho, mano Stalin rouba 50 espaços Ninguém consegue farmar com esses caras aqui E é de se foder mesmo Viu, mano? Pica Caralho, tomou 1.200 Ai, caralho Valeu, seu hunter do caralho Os caras estão batendo por quê, mano? Tá tudo descendo Eles estão todos descendo Mano, cú, velho Desse pressão aqui, velho Sabe, 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 sabe Fico foder, mano Ai, velho Um spot Muito Os caras Se dividem É, então Não, vamos Aqui esse spot é nosso Foda-se Se espalha Tenta, tipo Cada tanque Fica numa ponta do mapa Para a gente conseguir Tá levando Calma, galera Vamos precisar, mano Já fica com esse spot aqui Que que essa mina da Nossa, tem dois da real aqui Bora, bora, bora Chega aí, chega aí Chega aí Direito Atrapalha É foda, cara Sobe e vai pro lado Caralho Mano, cú Mano de Deus, mano Farma, farma Para ficar em último Brincadeira Esses caras Tem umas caras Da Marvel aqui Ai, galera Volta, volta, volta 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 Os caras Já estão vindo Tem que fazer Pelo menos Ganhando 100 pontos Vamos lá